Fala líder, chegamos na sexta-feira e vamos responder um questionamento Como eu sei que a minha semana foi produtiva ou não? Existe uma ferramenta que as pessoas que produzem altos resultados usam pra poder distinguir se a semana foi positiva, foi produtiva ou não Eles fazem follow-up constantemente O que é follow-up? Follow-up nada mais é do que fazer acompanhamento, do que fazer uma checagem Muitas vezes nós estabelecemos prazos pras coisas E só buscamos saber o resultado lá no prazo, na hora que chega, lá na hora de fazer Pessoas que tem alta realização, o que elas fazem? Elas fazem um acompanhamento no meio, elas fazem follow-up Elas querem saber o que está acontecendo no meio antes de chegar no resultado Antes de saber se foi positivo ou não, eu estou no caminho, no processo de Agora, por que fazer follow-up? Pra justamente poder ajustar a rota das minhas ações Antes de chegar no resultado final Imagina o seguinte, que você tem um míssil na sua mão Só que esse míssil, ele não está desgovernado Ele tem um alvo e ele é teleguiado Talvez o que você vai fazer são pequenos ajustes de rota Pra que você possa acertar o alvo em cheio Pra isso tudo, eu quero compartilhar com você uma maneira muito simples de você fazer esse acompanhamento da sua semana De você fazer esse follow-up Pra eu fazer esse follow-up, tem um passo a passo Em seis perguntas que você pode se fazer todos os dias Seja pras metas diárias, todas as semanas, pras metas semanais Todos os meses, todo semestre, enfim Você pode usar essas seis perguntas como base E mais, você pode aplicar isso tudo, Líder360 Transformando pra sua equipe ou pra um liderado Ou até mesmo pra fazer um feedback A busca de um feedback com o seu superior Até pra construir um feedback pra quem você está liderando Então vamos lá, a primeira pergunta que você precisa fazer dentro de um follow-up O que que eu fiz? O que que eu fiz essa semana? Quais foram as minhas ações? O que que eu produzi? O que eu fiz? O que que eu fiz no dia de hoje? O que eu fiz nesse último trimestre? A segunda pergunta que você precisa fazer é o como Como eu fiz essas coisas? Como eu fiz? Como eu aumentei a produção? Como eu dei feedback pros meus colaboradores? Como eu busquei o meu feedback? Como eu implementei essa nova ferramenta de gestão? Como? É a segunda pergunta que você faz A terceira pergunta que você se faz é Qual o estado emocional? Como eu me senti ao fazer isso? Como eu me senti com a realização disso? Qual o estado emocional que gerou em mim? E independente do que você alcançou Do que você fez e como você fez Isso gera um estado emocional Isso gera uma sensação, um sentimento E você precisa ser craque Você precisa ser mestre em identificar esses sentimentos Porque lembra? Um pensamento gera uma emoção Que gera um comportamento Sempre que eu tenho um comportamento Eu tenho um estado emocional pra isso tudo Quarta pergunta que você precisa se fazer Num follow up Quais foram os desafios que eu encontrei Na realização dessas tarefas, dessas ações? Quinta pergunta Quais os resultados eu obtive? E para de mensurar resultado bom e ruim Resultado que deu certo Resultado que deu errado Qual o resultado que eu alcancei? Por exemplo, qual é o resultado De eu dar feedback pra minha equipe? É ter uma equipe mais conectada Qual é o resultado que eu tenho Em solicitar feedback pro meu superior? Saber que eu tô na rota correta Que eu vou alcançar os objetivos Que foram estabelecidos junto com ele Sexta e última colocação Sexta e última pergunta O que pode ser feito ainda melhor Da próxima vez que você entrar em ação Por que é importante saber O que você pode fazer ainda melhor? Pra ter esse processo de melhoria contínua Líderes 360 Eficiente e eficazes Fazem follow up constantemente Faça follow up E eu espero que você alcance os resultados Que você almeja Compartilha comigo aqui Se essa maneira Esse método que eu trouxe pra você Ficou claro Compartilha comigo aqui Nos comentários desse vídeo Ou você pode me mandar um e-mail Como outras pessoas estão fazendo E eu vou poder responder As suas perguntas E produzir conteúdo Conforme você precisa Deixe seu curtir aqui embaixo E a gente se vê amanhã Com mais uma sacada de liderança Até mais